Um grupo de exploradores subaquáticos descobriu algo misterioso em junho de 2011. Era uma coisa estranha repousando nas profundezas das águas geladas do Golfo de Botnia, na região do Mar Báltico. A anomalia do Mar Báltico, uma coisa com formato estranho, 64 metros de comprimento e 8 metros de altura, foi descoberta a 90 metros abaixo da superfície usando o sonar do Ocean X. A equipe afirmou que o equipamento elétrico deles parou de funcionar quando chegaram a 200 metros do objeto misterioso. Qualquer coisa elétrica que fosse levada para perto simplesmente parava de funcionar no local. Afastando-se dela, os eletrônicos funcionavam novamente. Permanece um mistério, mas essa forma única leva a muitas suposições de que poderia ser parte de uma antiga cidade submersa como a Atlântida, ou até mesmo um objeto misterioso do espaço sideral que atravessou o gelo em algum período. Os cientistas estudaram amostras coletadas nos arredores do local e supuseram que poderia ser um simples depósito glacial saído das geleiras em movimento durante uma das eras glaciais. A anomalia é apenas um local que ficou sem ser perturbado por milhares de anos. Ela ainda não foi explorada o suficiente para se obter uma resposta definitiva. No extremo sul do Japão, encontra-se a formação Yonaguni. Um mergulhador local notou essas formações pela primeira vez em 1986, enquanto procurava por novos locais de mergulho para turistas. Quando viu os grandes degraus que se assemelhavam a uma pirâmide, presumiu que devia ter descoberto uma cidade subaquática. Os arqueólogos acreditam que as estruturas pertencem a uma civilização há muito esquecida, assim como a Atlântida, que desapareceu sob as ondas há milhares de anos. Estruturas no interior da pirâmide, que lembram construções em pedra, como em castelos e arenas, são ligadas por ruelas com o que parecem ser grandes paredes em todo o redor. As marcas na pedra mostram o trabalho dos pedreiros com faces apagadas e rochas esculpidas em forma de animais. Mas outros especialistas dizem que a simetria das rochas não é tão perfeita como relatado e que parece ser uma rocha sólida em vez de blocos esculpidos. Para eles, é apenas uma coincidência. A pesquisa está em andamento para determinar se é realmente uma civilização perdida ou apenas a natureza se divertindo um pouco. O Lincoln Memorial é gigantesco em tamanho e a vista da piscina refletora hipnotiza os visitantes. Para os entusiastas que amam a história, procurar o famoso erro na escrita esculpida na parede também faz parte do passeio. Com grande esperança para o futuro, nenhuma previsão em relação a isso se aventurou, exceto que o escultor acidentalmente escreveu a palavra futuro com E em vez de F. Há uma câmara na fundação do edifício que também merece uma visita. Você vai encontrar uma estrutura semelhante a uma caverna, onde estalactites se formam a partir da água que goteja pelo calcário através de uma passagem secreta. Em torno da ponta norte de Queensland, na Austrália, uma formação de nuvem incomum que surge ao amanhecer a sustos turistas. Essas nuvens são chamadas de nuvens rolo, um tipo muito raro que parece quase rolar pelo céu, lembrando um enorme tubo. Medindo até mil quilômetros de comprimento, esse fenômeno é o resultado de uma corrente ascendente de ar que vai empurrando através da nuvem, criando uma aparência ondulante. Acredita-se que o ar úmido e frio na parte de trás das nuvens faça com que elas afundem, quase caindo na terra. No nordeste da Tailândia, a 750 quilômetros de distância de Bangkok, uma formação rochosa de 75 milhões de anos se projeta das montanhas para a floresta. Ela parece um grupo de baleias nadando juntas, e esse lugar é chamado de Pedra das Três Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas as evidências arqueológicas do período Cretáceo, que é quando o Tiranossauro Rex e o Tricerátopo existiam, mostram que a terra estava mudando drasticamente naquela época. Acredita-se que as montanhas de arenito foram levantadas por placas tectônicas e a erosão ocasionada pelo rio Mekong. Tudo isso resultou nas formações rochosas de formas estranhas que se destacam hoje. Quem quiser percorrer a rede de trilhas pode chegar ao local e encontrar cachoeiras, além de uma grande variedade de plantas e animais. Do topo desses enormes monólitos, as praias de Mekong, as montanhas e as florestas se estendem em todas as direções. Um dos livros mais comentados do século XX era um texto antigo que ninguém conseguia ler. O manuscrito Voynich foi descoberto em 1912 e é o manuscrito mais misterioso do mundo. Parece que ele esconde muitos segredos mesmo. A escrita em seu interior é de uma linguagem ou código desconhecido. Ele é densamente ilustrado com imagens estranhas de objetos desconhecidos e símbolos do zodíaco. Os desenhos de diferentes plantas são a coisa mais intrigante sobre o livro, já que nenhuma se compara a nenhuma espécie de planta da Terra que os cientistas conheçam. Um professor de linguística aplicada na Inglaterra afirmou ter decifrado alguns personagens do livro, mas por enquanto, tudo ainda está por ser compreendido. Raios Sprite em forma de água viva são descargas elétricas altas na atmosfera terrestre. Eles estão associados a fortes tempestades, mas não são as mesmas nuvens que nos trazem chuva. Esses Sprites ocorrem de 48 a 80 quilômetros acima do solo, na mesosfera. Luzes artificiais à noite tornam muito mais difícil ver esse raio fraco, mas ele pode ter bem mais de 50 quilômetros de largura. Os Sprites vermelhos são um tipo de plasma frio descarregado acima de uma nuvem de tempestade, adquirindo a cor vermelha com o nitrogênio na atmosfera. Eles funcionam como um equilíbrio das cargas de raios entre as nuvens de tempestade e o solo abaixo. Quando as temperaturas congelantes atingem orchards em Michigan, os madrugadores locais acordam com esculturas inusitadas penduradas nos galhos das árvores. São as maçãs fantasmas. São formações perfeitas de maçãs de gelo. Encontrar uma é muito difícil, pois tudo tem que estar perfeito para que isso ocorra, e deve estar fazendo um frio de rachar. Esse fenômeno de clima raro faz com que as maçãs congelem no galho, enquanto as chuvas cobre com uma fina camada de gelo. As maçãs então descongelam e escorrem como um purê de maçã, restando apenas a bela casca de gelo para trás. O Gateway Arch, na cidade de St. Louis, é como olhar para trás no tempo. O que a maioria dos visitantes não sabe é que esse arco também oferece um vislumbre da sua construção. Ele é o monumento nacional mais alto dos Estados Unidos, com 192 metros de altura e de largura. Ele foi construído para resistir a terremotos e ventos fortes, e pode balançar de 2,5 a 45 centímetros sob um vento de 32 quilômetros por hora. Encontrados em qualquer área montanhosa coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade têm que trabalhar juntos para que sejam vistos esses anéis fenomenais conhecidos como rolos de neve. Começando com uma camada bem fina de neve úmida no solo, ela precisa ficar em cima do gelo ou da neve em pó. Em seguida, uma brisa forte o suficiente deve mover uma camada em forma de rosquinha, que começa a rolar suavemente morro abaixo, como uma bola de neve. Depois de parar de rolar, o rolo pode ficar do tamanho de uma bola de beisebol, ou tão grande quanto um pneu de carro. Tudo depende da força do vento que estava soprando naquele dia. Um rolo de neve recém-formado não dura muito tempo, porque o pó é bastante leve. A máquina de Anticítera é um tipo de computador antigo que está confundindo a comunidade científica com sua mecânica extraordinária. Um navio grego naufragou na costa da ilha de Anticítera há cerca de 2 mil anos. Ele só foi descoberto em 1900 por mergulhadores. Os arqueólogos começaram a separar os artefatos recuperados dos destroços quando encontraram um objeto que não parecia se encaixar na época em que foi criado. A máquina parecia seguir o tempo, os movimentos das estrelas, eclipses, fases da lua e até mesmo contagens regressivas para eventos como as Olimpíadas, com incrível precisão. Nenhum mecanismo chegou perto disso até o século XIV, quando começaram a construir relógios com engrenagem na Europa. Arqueólogos na Turquia acreditam que podem ter encontrado a construção arquitetônica mais antiga conhecida no mundo. Ela tem mais de 10 mil anos, de acordo com os especialistas. Encontrados em antigas comunidades agrícolas, esses pilares de monólito tinham até 5 metros e meio de altura. Eles provavelmente eram usados para eventos sociais e rituais, mas não se sabe muito sobre eles. Algumas dessas grandes estruturas de pedra tinham formato humano, com entalhes de animais e anéis de pedra nelas embutidos. Recentemente, arqueólogos encontraram construções retangulares ao redor do local. As comunidades que construíram esses monumentos foram o início da mudança para a civilização moderna.